No bloco anterior, nós falávamos sobre o fato do Reciclotron ter nascido em Nova Friburgo. Qual o potencial, na sua opinião, Claudio, de amplificar esse projeto e fazer com que ele possa atender outras partes do Estado do Rio? O fato de nós termos experimentado extensamente as diversas áreas de validação do projeto Nova Friburgo nos deu muita base de conhecimento sobre os pilares do Reciclotron. Como ele mexe com as pessoas, como ele realmente consegue fazer com que as pessoas saiam de casa para realizar o ato de reciclagem. E essa experiência adquirida nos posiciona para realmente expandir para outras regiões do Estado. Entende, Geisa, que as principais áreas do Reciclotron, que a gente chama de pilares do ecossistema, são aquelas que movimentam as pessoas propriamente, que estimulam os consumidores a fazer essa transposição entre querer reciclar e realmente agir no ato de reciclagem. E a gente faz isso tocando até mesmo naquilo que a Organização das Nações Unidas chama do triple bottom, que é o tripé da própria sustentabilidade, que é a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento de uma economia sustentável e a inclusão das pessoas em processos seguros e solidários. E o Reciclotron reproduz isso dentro do seu próprio ecossistema, pois, quando ele estimula a presença das pessoas no ecossistema, na participação efetiva da reciclagem, ele retira produtos do meio ambiente, dando claramente essa visão de que você está fazendo o bem ao proteger o meio ambiente e evitar o impacto negativo. Ao mesmo tempo, o Reciclotron troca esses resíduos que foram entregues por uma moeda digital. Essa moeda digital funciona como uma mola propulsora da própria economia sustentável, porque o usuário passa a ter valor por aquele produto que ele entregou, que para ele era lixo, ele de repente descobre que tem um 14º salário em casa. E ele começa a utilizar esses pontos para adquirir uma nova forma de consumir produtos de base orgânica, da economia sustentável. Em terceira situação, ele também promove a inclusão social de populações que estão precisando realmente de um apoio solidário, porque muitos desses produtos que ele entrega, na verdade, continuam funcionando. Eles talvez só não sirvam mais para você, para mim, que naquele momento precisou de algo mais. E essa transposição leva produtos em boa condição, são recondicionados, são perfeitamente utilizáveis e entregues em projetos sociais, em escolas, assim como fizemos já em Nova Friburgo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como acontece a mobilização do próprio setor que gera esses resíduos. A gente tem leis federais, enfim, que vão descendo aí na cadeia, se tornando estaduais, também de logística reversa. E esse é um ponto quase que insolúvel aí do sistema, que se discute muito tempo e a gente vê pouca solução no campo. Como é que vocês se inserem nesse debate? Qual é a contribuição também que, ao mobilizar tantos entes, vocês conseguem também trazer ao próprio sistema, que tem que dar a destinação correta ao resíduo que ele mesmo produziu? Essa é uma pergunta central na evolução do próprio ecossistema. O próprio nicho de mercado da reciclagem tem se mostrado um desafio, em todos os setores, não é só na parte de eletrônica. Talvez as latinhas de alumínio. Essas estão realmente muito bem resolvidas. Mas de uma forma também que talvez não seja a melhor para aqueles que se dedicam a essa prática, porque elas são bastante desafiadoras para os catadores. O que nós queremos pontuar aqui é que o ecossistema que a Reciclotron cria é uma maneira onde os vários entes da cadeia se estabelecem em torno do consumidor. O consumidor é a mola mestre, e ele entrega o resíduo. Veja que desafio interessante. Tem a outra pessoa lá na ponta, a planta de reciclagem que tem todo o maquinário, todos os equipamentos necessários. Como que essa planta dimensiona a sua produção, dimensiona a sua necessidade de equipe, de infraestrutura, equipamentos, crescimento etc., se ela não tem certeza se vai receber o resíduo? Se ela não tem confiança de que o resíduo realmente vai estar disponível na semana que vem, no outro, no outro, no outro. Essa insegurança, lá na ponta, que é a principal ponta compradora, a financiadora do processo inteiro, acaba afetando a cadeia inteira. O armazenador também fica inseguro, o transportador também fica inseguro, e o próprio catador, que acaba tendo que se dedicar àquilo. Ele cata o que tem, aonde tem, como tem, e acaba fazendo isso de uma maneira muito desarticulada, muito cara, inclusive, muito custosa para toda a rede. Resultado, quando você organiza o processo, quando você cria a base de dados, olha o que vai acontecer. O consumidor informa ao sistema o que ele colocou e aonde. Quer dizer, quando a empresa de coleta, de logística reversa, vai lá nas nossas caixas coletoras retirar esse produto, ele já sabe o que tem, Geisa. Ele já sabe quanto tem e já sabe onde está. Quer dizer, ele já sai de casa com o carrinho cheio, ninguém cata nada. Ele só vai lá pegar, realmente. O próprio sistema já avisa. Olha, já está aqui com 70% da cheia, melhor você programar essa rota. O sistema informa a rota, aonde ele deve passar para poder ter o menor consumo de tempo, o menor consumo de combustível. Quer dizer, o próprio sistema é um facilitador para que as outras operações se estabeleçam. O resultado disso, e é o que a gente percebe com discussões em grandes grupos da indústria brasileira, é que ele vai se tornar um estímulo para a formalização dos negócios. Acontece que a gente sabe muito bem, a formalização requer impostos, uma série de compromissos, todos os custos administrativos. E, é lógico, ela tem que ser feita, porque essa é a única maneira de ter sustentabilidade para a sociedade como um todo. Quando o sistema fica mais confiável, o próprio empresário começa a ter mais motivos de investir nele e acreditar que realmente vai ter retorno. Vocês estão sendo acelerados, Pedro, por um edital recente do Sebrae, chamado Impacta. Como é que funciona esse programa de aceleração e quais são os benefícios e os ganhos que vocês estão tendo na estruturação dessa startup? O Sebrae Impacta tem tido uma atuação muito significativa na história da Reciclotron. Nós temos uma base de desenvolvimento que era principalmente no desenvolvimento da ideia, junto da nossa agência de inovação, na UF, a Agir, e junto à nossa própria Comissão Permanente de Sustentabilidade, que, junto do programa Sustenta a Vida, lá no campus de Norfriburgo, nos deram as bases para desenvolver as ideias. Entretanto, a articulação com o mercado, propriamente, transformar uma boa ideia num negócio real, viável, capaz de se manter nas próprias pernas, aí a gente realmente contou com um belíssimo trabalho que é feito no Sebrae. O Sebrae Impacta, em particular, na verdade, nós começamos no INI de Ação, que foi o primeiro suporte para poder criar as estruturas básicas do plano de negócios, e o Sebrae Impacta nos deu uma estrutura de verificação do impacto social que a Reciclotron causa. Não somente na questão ligada ao faturamento, ligada a margens de lucros, que são necessárias para que o negócio se estabeleça e possa se expandir, mas ele também olha o resultado não financeiro, o resultado social de impacto. E aí a gente realmente tem uma quantidade de impactos que é acumulada pela Reciclotron, já que ele tem resultados tanto na área ambiental como na geração de empregos, e, particularmente, nessa transformação cultural de novos hábitos para a sociedade, para adquirir uma postura mais sustentável na sua maneira de ser. A gente vai fazer um rápido intervalo, e no próximo bloco vamos falar sobre o papel da tecnologia no setor da reciclagem de eletrônicos. Fica aí, Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas.